Bom dia! A Amalia acordou agora Já vesti a roupa de coelho A gente vai passar pra ver se o coelho passou Será? Tu acha que ele já passou? Tu não acha que é cedo demais pra ele ter passado, não? São sete horas da manhã Tu acha que ele já passou? Podemos ver, né? Mas primeiro a gente precisa achar, sabe o que? A cesta que a mamãe comprou Uma cesta Cadê a cesta? Como é que a gente vai pegar os ovinhos sem a cesta? Ah, eu acho que a cesta tá lá embaixo Vamos procurar a cesta? Pra pegar, eu vou ficar aqui Você vai ficar aqui, me esperando? Aqui, filha Uma cesta Uma cesta, cesta pra pegar os ovos O senhor tem Qual eu? Quem? Alguém vai ter isso como eu Sério? Aham Vamos lá, vamos lá ver Olha Que isso? O que tu acha que é isso, filha? Coelho É a pegada do coelho? Aham Meu Deus, me dá o blue, me dá o blue Não dá pra levar todo mundo Não, não Mamãe, você pode segurar o blue Eu pego o ovo, tá? Acabou, vamos lá, vamos ver Você pode segurar o blue também? Eu seguro, vou segurar o blue e o blue vai comigo Eu pego. Malia, onde está a pegada do coelho? Onde está a pegada do coelho? Acho que ele desceu, acho que ele não foi para lá não, viu? Foi lá para baixo. Vai, desce para ver. Cuidado, desce com cuidado. Oh, oh, eu esqueci. Papai! Papai, acredita que o coelho desceu toda a parte do topo e foi lá para a próxima porta? Eu acho que não, porque ele parou aqui a pegada. Ela está dizendo que ela pensa que ele foi nessa direção, mas eu acho que... Acho que ele desceu. Vamos descer para ver. Mas aqui parou. Parou a pegada, aqui não tem mais pegada. Então, ele foi para lá. Ele veio e desceu. Vamos descer para cá. Ali, ele desceu, 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 desceu. O que? O que é o bebê? O bebê deixou um fogo lá. Ai, acho que ele fez um fogo ali, tem um fogo ali, um resto de fogo. Mas, na noite, o bebê fez um campo. Ok, mesmo mesmo. Você pode falar português isso aí para as crianças entenderem? Não, não, não. Não, eu não posso. Eu posso fazer um fogo ali. O bebê está fazendo um fogo ali com todos os seus amigos. Ah, ela acha que o coelhinho fez um acampamento... Com todos os seus amigos. Com todos os seus amigos aqui. Com todos os seus amigos aqui. Tu acha? Foi, é? Aham. Vai, vai, vai. Mas, 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 mas eles foram fora... Mas eles foram fora de coquinhos e marshmallows, mas eles não fizeram s'mores. Então eles foram para o supermercado e compraram. Ah, ok. Então, o que? O que ele fez? Eles fizeram... Como é que era? Esqueci. S'mores. S'mores. Marshmallows. Vai. Vamos... Vamos olhar. Será que ele veio para cá? Vamos ali. Tem que prestar atenção porque, às vezes, ele deixou uns ovinhos por aí e a gente não sabe, né? O bebê está no trampolim. Olha! 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 Tem ali! Vai! Pai! Olha! Olha! Olha papai! Vai! Olha lá! Egg! Dá pra tu! Pai! Pai! Olha! Tem mais? Vamos ver! Olha lá! Pai! Egg! Filha! Pai! 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 Você os ovo você protesta e eu pego, né? Olha! Eu acho que tem ali! Pai! Pai! Esqueci oicorn! Tem que ver! M tanto ovo aqui! Levanta! Muitos ovo. Muitos filhos. Olha! Eu acho que ele é criminoso do inglês! Eu acho que ele é amigo do Evan. É por isso que deixou tantos ovos aqui. Olha! Aham, o que que tem aqui dentro? A boquinha produz o seu jardim. O que se eu colocar o ovo? Ovo, ovo, mas ovo, acho que ele deixou o ovo todo o caminho para o outro lado. Deixou todo o caminho aqui. Então pega, vai, pega. Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos contar quantos ovos tem aqui e vamos ver o que tem dentro dos ovinhos também. Ó! Meu Deus, muitos quentes! Mamãe, mamãe! Fala o português para a mamãe entender! Mamãe, todos os doces vão aqui, tá? Não! Não! Ah, os ovinhos vão aqui. E os chocolates vão ali. É? Ok. Vamos separar os ovos assim. Esse aqui ó, chocolate. Yes! Ovinho! 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 Olha! Olha! Eu tenho que colocar os ovos na mesma cor, ok? Como é? O azul vai aqui e o azul. Ah, ela quer separar os ovos pela cor. Olha esse aqui ó. P... 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 Chocolate. Chocolate. O... Ovinho. Ovinho. Ovinho! Eu nem mais! Blue! Azul! Mais azul! Obrigada! Tem! Chocolate! Dois ovos rosas! Uhum. um azul! Oi! Vamos fazer o quê? Um vídeo. Vamos pôr a marinha, depois fazer a paqueta de coelho. Isso, nós vamos fazer a paqueta de coelho agora, aqui, ó. Tem essa forminha. E o que a gente precisa? Olha, olha, olha. Vamos fazer a paqueta de coelho primeiro e eu vou comer e eu vou ver mais marinha. No seu vídeo. Vamos ver se. Vai. O que a gente precisa? Ovo. Ovo. O que mais? Óleo. Óleo. O que mais? Leite. Leite. Uma outra panela, uma panela extra, que é pra quando flip, pra quando tiver que virar o coelho. E cooking spray. Tá aqui. Cadê? Cadê? Tá bem aqui. É. Vamos lá. Então a gente vai colocar tudo que já no leite aqui, ó. E aí a Mali vai colocar. Primeiro vamos colocar esse aqui, ó. Com muito cuidado, coloca aqui todo o pó aí dentro. Vai. Dois. Todo. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Yes! Muito bem. Vamos lá. E aí vamos colocar o ovo. Como é que vai ter? Pode. Você pode abrir o ovo, mas isso assim. Vira a mãozinha aqui. Bem no meio. Isso. Aí, ó. Vai abrir o ovo. Ó. Opa. Yeah! Joga aquela casca ali. E agora, o que mais? Óleo. Uma table spoon de óleo. Segura aqui. Mãe, vou colocar. Coloca bem aqui em cima pra não derramar o óleo no chão. Pronto. Derrama aí. Isso. Derrama todo. Derrama todo. Todo o óleo. Isso. Agora você pode mexer. Deixa eu só mexer aqui. Pronto. Vai. Muito cuidado. Vai. Mexe e mexe. Mexe e mexe. Mexe e mexe. Enquanto isso, eu tomo meu café. Enquanto a Mali faz a panqueca, para a mamãe. Enquanto isso, eu vou esquentar um pouquinho a panqueca. A panela. Tem que esquentar as duas panelas. Porque vai, né? Vindar aqui. Esse aqui eu vou deixar no foguinho mais baixo. E esse aqui também no meio aqui. Esse é meu. Vai. Deixa a mamãe ajudar um pouquinho. Deixa a mamãe ajudar um pouquinho. Aí depois é tu. Mexe aí. Eu vou fazer o outro. Deixa a mamãe mexer um pouquinho. Até desmanchar esses... Ovos. Eu quero desmanchar os ovos. O da doceque. Mãe. Parece um bolo, né? Esse é meu. Parece de bolo. Ó. A criança não pode ficar perto do fogo. A mamãe que fica perto do fogo. Entendeu, filha? Você fica aqui. A mamãe ajuda você. Ó. Olha o que eu fiz sozinho. Muito, muito bem. Muito, muito, muito bem. Mexe, mexe. Não, eu não quero aqui. Não vou ver. Tá. E aí eu vou colocar o óleo aqui, ó. E aqui também. Pode virar. Pra quem que você vai dar as conquecas? Uma pra você. Um pra papai, um pra mamãe, um pra sabinete e a tia. E a tia Nath. E o tio Zeque. Então tá. Vamos lá. Ó. Vamos colocar ali, ó. No coelho. Vamos colocar um pouquinho, ó. A gente mostra lá como é que faz. Vamos lá. Vem. Assim. Agora aqui. Pesado, né? Olha pra cá. Olha. Vamos colocar a cadeira só mais um pouquinho perto aqui, mas tem que ter muito cuidado. Né? Ó. Aqui assim. Até fazer o formato do coelho, né, filha? Ui. Pronto. Aí tem que esperar até quando fizer umas bolinhas aqui, ó. Quando fizer umas bolinhas, filha. Aí é a hora de virar pra ali. Acho que já tá meio... Vai. Vamos virar. Ó. Aqui assim, ó. Pega bem aqui. Você vai colocar bem aqui, sabe? Yes! Uau! Vamos lá. Vamos colocar outra. Será que eu vou colocar mais um pouquinho de... Passar o óleo aqui assim? E aí a gente vai colocar... Essa é a minha. Vamos. Aquela ali é a sua? E panquecas? Ai, querido. Passa aí, coelhinho. Passa. Yes! Essa aqui quase queimou. Isso é mais ou menos... A gente diminuiu o fogo. Tem que baixar um pouquinho mais o fogo. Nem baixou. Achei. Aqui, ó. Não deu nem pra ver o oi do coelho. Essa daqui. Seis panquecas. Tem uma aqui já. A marinha já tá pronta. Vai. Quem é a primeira? Que delícia. Obrigada, paparinha. Dá o gafo. Da mamãe? Da mamãe tá ali, ó. Vamos colocar a minha ali. Isso aqui, de quem é? Papai. No meio da bagunça, no meio do castelo. Obrigado. Olha, obrigado. É de coelhinho? É. Que linda. Obrigada. E me. Vai. Vai. Agora a marinha vai comer a dela, né, filha? Faca ali. ... ... É de coelhinho... ... E... ... Obrigado.